Os tribunais da área da enfermagem, por falar em saúde, estão reunidos aqui na Beira Mar Norte em protesto por conta daquela história do bloqueio, do pagamento do piso salarial. Decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Kelly Borges vai trazer detalhes. Vejo que neste momento eles estão no meio das pistas, Kelly. Pois é, Polito. Estamos aqui ao vivo. Eu vou até sair de cena para vocês conferirem aí toda essa manifestação que acontece agora. Na verdade, eles vão para a avenida quando o semáforo está fechado. E aí eles colocam ali os cartazes para que as pessoas possam ter acesso ao porquê deles estarem todos reunidos nessa manhã de sexta-feira, aqui em frente ao trapiche da Beira Mar Norte. Eles que se reuniram aqui são muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Foi todo um sindicato aí, os sindicatos da área da saúde que se mobilizaram a estar aqui nessa manhã de sexta-feira e vão permanecer até a uma hora da tarde. Eles se concentraram desde as nove da manhã para poder, então, protestar contra o que está acontecendo lá em Brasília. Para você que nos acompanha agora em casa para entender o que é essa manifestação desses servidores da saúde, que inclusive está escrito aqui no cartaz, ó, salvo vidas, não somos criminosos. Eles querem o quê? Hoje, lá em Brasília, está acontecendo um plenário virtual para poder os ministros do Supremo Tribunal Federal julgar a ação da Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos de serviço que estão contestando a validade do piso, da fixação, na verdade, de um salário base para a categoria e que isso, segundo essa confederação, traria impactos nas contas de unidades de saúde particulares de todo o país e principalmente para os cofres públicos de estados e de municípios. Na última sexta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele votou, então, para suspender essa determinação que foi uma lei criada aí pelo Congresso, até que se analise, de fato, os impactos que foram mencionados pela Confederação, se isso realmente vai prejudicar os cofres públicos e também das entidades de saúde. E mais também, ele questiona se essa medida não vai impactar na qualidade dos serviços de saúde e da empregabilidade. E, portanto, hoje de manhã o ministro já votou lá em Brasília para manter essa suspensão até que se prove, né, que se confirme todo esse estudo em relação a esses questionamentos que foram levantados. Vale a gente destacar, Polito, essa manifestação que está acontecendo aqui não é a primeira. Na última segunda-feira também aconteceu uma outra, também pelos profissionais de saúde e o que eles queriam era justamente já propor aí a discussão em relação a esse assunto que, para eles, né, já foi decidido por essa lei que eles têm o direito de receber o piso salarial e que, portanto, eles querem garantir esse direito. O que foi proposto por essa lei? Esse piso salarial aí, ele foi estabelecido no valor de R$ 4.750,00 para enfermeiros, 75% desse valor a técnicos de enfermagem e 50% a auxiliares e parteiras. Só que aí no dia 10 de agosto a Confederação entrou com essa ação que eu acabei de citar e, portanto, veio a suspensão, né, dessa lei aprovada em Congresso Nacional na última sexta-feira e aí eles estão aqui todos mobilizados mais uma vez tentando com que eles continuem com o direito de receber, de ter essa fixação aí desse salário base para a categoria. Eu volto com você.